Fala galera, beleza? Tudo de Gostas aqui. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como você conciliar os seus treinos de Jiu-Jitsu com os seus treinos de musculação, beleza? Então se gostou desse tema, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, Instagram e Facebook, beleza? Então, bora pro vídeo. Assim pessoal, é meio... assim, eu sou formado em Educação Física, além do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é minha profissão, mas eu quis fazer minha faculdade, né? Eu sou formado em Educação Física. Então pessoal, eu tenho uma boa noção sobre isso que eu vou falar aqui. A questão de conciliar treino de musculação com treino de Jiu-Jitsu vai do seu objetivo. Se você quer ganhar mais força, porque querendo na musculação, é o que eu gosto de dizer, você não vai ficar mais forte no Jiu-Jitsu fazendo musculação, você vai ficar mais forte. Jiu-Jitsu você fica bom treinando Jiu-Jitsu, fazendo exercícios específicos do Jiu-Jitsu. A musculação em si, o clube da musculação, vai deixar você forte. É bom, por quê? Vai deixar sua musculatura forte, vai deixar seus músculos fortes, lógico. Vai dar uma resistência melhor, mas nada comparável com o Jiu-Jitsu. Se você quer ficar bom no Jiu-Jitsu, treine Jiu-Jitsu. Fisiculturista, quando quer ser campeão dos campeonatos, ele treine Jiu-Jitsu? Não. Vai com a musculação, por quê? É a especificidade dele, entendeu? Musculação tem que ser um complemento. Então o que eu gosto de dizer, eu vejo por mim, eu treino Jiu-Jitsu todo dia, segunda a sábado, e também treino de segunda a sábado, musculação. Mas o que eu gosto de fazer, o legal pessoal, é não deixar os dois treinos muito perto um do outro. O que é isso? É, vamos supor, eu vou usar algum exemplo. Eu treino de manhã musculação e treino Jiu-Jitsu, às vezes à tarde e à noite. Então, tipo, vê que eu deixo um espaço de pelo menos umas 4, 5 horas, porque dá tempo para o meu corpo relaxar. Não tem futuro de você fazer um treino de musculação e ir para o Jiu-Jitsu, você vai estar cansado. Lógico, você pode até treinar, tem um desempenho bom, vai de pessoa para pessoa, mas na menos dos casos, você vai estar cansado. E vai acabar não rendendo o seu treino principal, que é o treino de Jiu-Jitsu. Então, o que eu recomendo? Estar querendo, também tudo isso é o objetivo pessoal. Se você não consegue ir todo dia, tenta ir 3 vezes na semana, entendeu? 2 vezes na semana. Mas se realmente você quer, é o que eu falo. Tipo, musculação em si, é bom, ajuda o corpo, fortalece. Mas o que eu recomendo para quem treina Jiu-Jitsu? Lógico, pode fazer musculação também, mas tira uns dias para fazer outros exercícios, tipo um funcional com exercícios voltados ao Jiu-Jitsu, sprawl, fuga do quadril, pulo, explosão, tipo correndo, explosão, coisas que vão ajudar você no Jiu-Jitsu. Pega movimentos de Jiu-Jitsu, tipo fuga do quadril, entrada de queda. Muitas vezes eu gosto de treinar, não é de treinar a costa na academia, eu levo o kimono e ao invés de pegar na barra da academia, eu pego no kimono, já fortalece a minha pegada, entendeu? E até bom treinar em pegada, querendo ou não, entendeu? Treinar as costas, não é de treinar a minha pegada também. Muita gente já faz isso no mundo do Jiu-Jitsu. Então pessoal, mas tipo, aqui eu estou dando algumas dicas. Então pessoal, é basicamente isso. Essas são as dicas que eu dou para vocês. Tipo, tenta ver, vai testando. Vai todo dia, se sentiu muito cansado com treino de Jiu-Jitsu, com a musculação, vai três dias, vai testando até você achar seu ponto-chave para continuar. Quando você achar só conseguir conciliar os dois, tipo, não estou cansando tanto, está dando para conciliar os dois, está tendo bom rendimento nos dois, aí só vai continuar. Mas se eu estou falando assim, mais pelo que eu faço no meu dia a dia de treino, eu continuo deixando de pelo menos quatro horas. Eu não treino musculação, depois faço Jiu-Jitsu em menos de quatro horas. Querendo ou não, se você faz um treino pesado em musculação, seu corpo fica cansado para você fazer um treino depois de Jiu-Jitsu. Eu, pô, bem na antiga, quando eu não entendia isso, eu já cansei de fazer, tipo, eu treinava à noite, nove horas, eu ia treinar de oito horas em musculação e depois ir direto para o Jiu-Jitsu. E eu sentia, pô, tipo, eu fazendo as posições, as coisas, aquela dor na musculatura, porque querendo ou não, fica na musculação, dolorido. Então acaba prejudicando seu Jiu-Jitsu. Se realmente seu foco é o Jiu-Jitsu, você tem que, tudo que você tem que fazer, pô, o que eu gosto de dizer, igual eu já falei no começo, o que deixa você forte no Jiu-Jitsu é treinar Jiu-Jitsu, entendeu? Ir lá fazer treino por dia, gosto também, tudo com inteligência, não fazer, tipo, três, fazer cinco treinos por dia e morrer. Não consigo fazer mais nada no outro dia. Então fazer uns treinos estratégicos, igual eu faço. Eu já fiz também muito tipo, faço só um de manhã, faço os dois treinos no caso, Jiu-Jitsu no dia. Faz um de manhã, só drill. Aí a noite faz um normal, drill, posição, posição e luta. Porque aí vai fortalecer, porque drill é muito importante fazer drill, pessoal. Pegar um treino só de drill, pra afiar, 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 fazer, até ficar na musculatura acostumada, aquela memória muscular. Isso é importante, pessoal, porque muitas pessoas que querem ir pro Jiu-Jitsu, só sai na porrada, treinar, drill, rola, 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 sai na porrada. E muitas vezes, lógico, você pode evoluir, tem casos e casos, né? Mas tem que treinar a posição, porque o que vai deixar você afiado? Vai deixar você pegar o time da posição, é você estar fazendo drill, deixar seu corpo acostumado com aquela posição. O que é que faz você repuar a guarda quando o cara passa de lado? Lógico, você também conhece a porção, mas é o seu memória muscular. Ela já sai que o cara pula ali, automático, você já fuga o quadril e sai. Então isso é muito importante, treinar drill. A parte da luta, muito importante também, luta, aquecimento. Aquecimento também é muito importante. Então, tudo é um conjunto, pessoal. Então tenta treinar basicamente isso. Vai fazer alguns, tipo, gosta de ciclismo, natação. Tenta, tipo, isso vai deixar você com um condicionamento bom, auxiliar pro Jiu-Jitsu, não vai deixar você melhor no Jiu-Jitsu. Você tem que focar no Jiu-Jitsu, porque ambos vão ser bons. Um complementa o outro, porque tudo que você fizer pra agregar no seu Jiu-Jitsu é bom. Mas não, tipo, pedala achando que você vai evoluir no Jiu-Jitsu. Isso não existe. Não faz musculação achando que você vai evoluir no Jiu-Jitsu. Você vai ficar mais forte. Você vai evoluindo no Jiu-Jitsu, treinando Jiu-Jitsu, fazendo drill, estudando Jiu-Jitsu. Beleza? Eu espero que tenham gostado. Pessoal, qualquer dúvida, deixem nos comentários aí que eu vou estar respondendo também. Beleza? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Também me segue no Instagram. Instagram e Facebook. Tá na descrição aqui. Só deixar aqui embaixo, beleza? Tamo junto. Osss!